Agora, Juliano, se a gente fosse tirar uma foto e entender um pouco como é a dor de coluna no Brasil, assim, que você tá lá com o seu time e você acaba encontrando, quanto que o brasileiro sofre com isso? Porque, cara, na palma da minha mão aqui já não caberia dedos de pessoas que eu conheço com dor na coluna, né? A hernia, então... Sim. Então, a OMS, ela indica que 80% da população mundial sofre ou vai sofrer com problemas na coluna. A dor na coluna também é a causa que mais afasta os brasileiros dos postos de trabalho. E é como o Antônio também falou, 4 em cada 10 tem algum problema de coluna que precisa ser tratado. Então, assim, a dor na coluna é realmente gigantesca a incidência, realmente afeta muitas pessoas, tiram do trabalho, impedem de viver uma vida normal e são dados alarmantes. Então, pensa, 80% da população já tem ou vai ter um problema de saúde. Isso é um dado da OMS falando sobre a população mundial. Caraca! Então, é gigantesco. Vamos ter que trabalhar bem aí as pernas, né? Trabalhar a musculatura toda pra gente tentar escapar desse caminho. E outra, a gente também está falando de um país que a gente tem muitas funções que, de fato, acabam trazendo esse agravamento da coluna. A gente tem um pouco diferente de países de primeiro mundo e essa mão de obra acaba sendo até feita por países como o nosso, etc. Agora, dentro desse Brasil, que tem uma medicina tão respeitada, a gente tem referências absurdas, tem muita gente que viaja pra cá... Sim, o médico pra cá é muito forte. ...pra fazer as cirurgias, etc. Tem muito médico que foi lá, inclusive na Alemanha. Você tem um sócio lá, ele não é médico, mas ele é cientista de dados, né? Que na Alemanha ali é o coração disso, é ali que estão as técnicas. Me conta um pouquinho do como é esse lance de beber de fontes diferentes, mesmo sabendo que o Brasil também é fonte pra muitos outros países, né? É, Perlim é o berço mundial da inovação médica, né? Assim, boa parte delas surgiram lá, né? E ele está lá justamente visitando feiras, visitando fabricantes... Congressos. Congressos, identificando tecnologias que eventualmente tenham possibilidades de vir pro Brasil. E aí a gente faz a ponte, né? E, eventualmente, a gente também trabalha depois com a publicidade dessas técnicas aqui. Então, ele está lá, ele foi pra lá, inclusive, depois que a gente fundou a NeuroSafe. A NeuroSafe nasce em que ano? 2019. 2019. Depois desse momento que vocês trabalharam ali junto com uma equipe multidisciplinar pra resolver um problema, né? Você estava contando pra gente, né? Exato. A gente conversou bastante aqui. O momento que você fala assim, cara, vou entrar pra um assunto saúde dentro de um Brasil gigantesco, de uma saúde... A gente sabe que dos duzentos e poucos milhões de brasileiros que a gente tem, menos de cinquenta e poucos milhões têm acesso ao plano de saúde e a ter a possibilidade de entrar e até conhecer a NeuroSafe com problema na coluna pra corrigir. Todo o restante está dentro de um sistema único de saúde, que também tem as suas deficiências, né? Tem as suas deficiências de algum lado, deficiências do outro. Mas a gente tem uma população muito machucada, muito dolorida, né? A gente age muito na doença e pouco na prevenção. Quando a gente olha esse tamanho de Brasil num assunto de médicos que a gente não forma tantos também, né? A gente tem uma dificuldade aí de estar formando o tempo todo. Um cara de compras vai lá empreender num assunto ali complexo, técnico, crônico. Como é que você falou assim, não, eu vou vestir a armadura e vou pra guerra aqui, resolver isso. Como é que foi isso, cara? Olhando em retrospecto, nem sei. Porque embaixo, né? Dá um friozinho na barriga, né? Você sair de uma zona de conforto... Dá vigolias, né? É, e tentar empreender num negócio tão específico, né? Tão fora da zona de conforto, fora do meu conhecimento, né? Na verdade, assim, gerir empresas tende a ser parecido em qualquer cenário, né? A gente, boa parte das nossas características, das nossas atribuições conseguem ser adaptadas em todos os segmentos. Então, nesse sentido, eu tinha alguma segurança de que eu conseguiria tocar. Mas o segmento específico era bem desafiador, assim, networking zero, né? Caí num mercado que eu não conhecia ninguém, não tinha networking nenhum, teria que constituí-lo, né? Inclusive, assim, a gente, pra você ter ideia da ausência de networking, a gente teve a ideia, fomos todos ser elépticos aí e falar com as empresas de tecnologia médica que se beneficiariam dessa publicidade, porque haveria um fomento do mercado delas, né? E nenhuma se interessou. E aí, o dia que a gente fez, a gente começou a trabalhar sem nenhum contrato de publicidade, trabalhando de graça, porque a gente não cobra do médico, não cobra do paciente, e a gente não tinha receita nenhuma. E a gente começou a trabalhar, os resultados começaram a aparecer, e eu ia lá, tocar na porta toda hora e sinalizar que, olha, isso aconteceu em função do nosso trabalho, mas eu tô, né, tá acabando o dinheiro, daqui a pouco eu paro de fazer, entendeu? E isso durou alguns meses, até que começaram a perceber que realmente, peraí, porque era disruptivo, né? A ideia da NeuroSafe, ninguém tinha pensado em alguma coisa parecida, então, peraí, as próprias empresas de tecnologia que se beneficiariam dessa publicidade, elas não tinham parado pra pensar nesse benefício. Então, a gente teve que primeiro mostrar, primeiro fazer, pra depois que já tinha materialidade do nosso trabalho, elas perceberem que, puxa, realmente faz sentido, e aí a gente celebrou contratos de publicidade com empresas de tecnologia médica que têm interesse que as pessoas saibam da possibilidade de se tratarem com técnicas minimamente evasivas.